Quando eu assisti 365, que eu trouxe dois vídeos aqui no canal sobre o segundo e o terceiro filme, que na verdade é um comercial de perfume, né, porque de filme não tem nada, é uma sequência de um monte de música, aparece vários videoclipes juntos em um, com o mesmo ator e atriz, e eles ficam fazendo putarias enquanto toca a música. É basicamente isso a franquia 365, porque a história é inexistente. E quando eu assisti a primeira temporada da série que a gente vai falar hoje, que é Sex Life, que estreou na Netflix em 2021, eu pensei comigo mesmo, pelo amor de Deus, por que eu tô fazendo isso comigo? Eu sei que esse negócio vai ser ruim, eu tô assistindo, assisti todos os episódios, mas tinha coisa melhor pra falar naquela semana que lançou Sex Life, então eu deixei a série pra lá e fiz vídeo de outra coisa, e falei pra mim mesmo, eu não vou assistir a segunda temporada. Mas como a Netflix está capinha das pernas e não tem nenhum lançamento relevante essa semana, eu fui obrigado por mim mesmo a assistir Sex Life, pelo motivo que eu tenho boletos a pagar. Então, se eu não produzo conteúdo, não produzo vídeo, eu não recebo, e eu não pago boletos, e eu tenho que pagar boletos. Então, é por esse único motivo que eu estou aqui para falar sobre a segunda temporada de Sex Life. Esse vai ser um vídeo que não vai agradar as pessoas que gostaram, então se você gostou de Sex Life, nem assiste o meu vídeo, mas se você quer ouvir um comentário engraçado, eu acho, ou divertido sobre essa série, que é horrível, tipo, não tem como falar que isso daqui é bom, é, você fica aí comigo pra gente conversar um pouco mais. Então, esse vídeo é pra quem não gosta de Sex Life, não vai assistir, ou se assistiu e não gostou, ou se entende o comentário de outras pessoas e quer dar risada, igual aconteceu com o 375, que muita gente foi no meu vídeo pra dar risada. Esse vídeo pode ser igual, então, é, eu já peço pra você clicar no like se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, no botão vermelho, que é muito importante, e também deixe seu comentário lá embaixo sobre o que você acha de Sex Life, que eu quero muito saber a sua opinião. Enquanto eu assisti a primeira temporada dessa série, eu só pensava, pelo amor de Deus, esses personagens parecem que saíram de uma fanfic escrita por uma garota e gosta de One Direction e cresceu e acabou continuando sendo uma fanfiqueira. O primeiro ponto do porquê Sex Life é tão ruim é porque a protagonista, que é a Billie, ela é muito chata, ela é insuportável, essa mulher só pensa em pica, só pensa em piroca, ela corre atrás dos machos só pra isso, mas quando a série começa com aquele carinha lá, que é o pintudo, dando o fora nela, eu falei, essa temporada tem potencial, essa temporada tem cara que vai ser boa, porque ele já deu o fora nela e ela merece tomar esse fora, então eu já fiquei, ah, graças a Deus, vai rolar mesmo a temporada interessante dela se ferrando. E não só o pintudo começou aí a mostrar mais atitude, como o próprio marido da Billie, né, que eles estão se separando, acabou meio que dando umas patadas nela. Porém o roteiro da série acabou fazendo assim, não, 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 eu não vou fazer vocês ficarem contra a Billie, na verdade eu quero detonar todos os personagens pra vocês ficarem do lado da Billie. Então acabou aparecendo um monte de ceninha ali picotada, que foi me deixando mais e mais frustrado com essa série. É, e assim, tem umas cenas também que essa série coloca que não faz o mínimo sentido, aquele filho da Billie aparecendo no banheiro, é, enquanto o pai tá tomando banho, tipo, cara, fecha a porra da porta, pra que deixar a porta aberta? Seu filho tá te vendo pelado no banheiro, que coisa estranha. E ainda falando do marido, é engraçado a forma com que essa temporada começou a mudar ele, e dar água pro vinho, então a gente vê aquelas cenas dele pegando a chefe no elevador, e assim, é sempre igual numa cena, né? Eles recriam em toda coisa erótica essa mesma ceninha do elevador, com a mesma tradicional que é sempre igual. E quanto mais a temporada foi avançando, que a gente viu que esse marido tava se relacionando com a chefe, ela começou a se apaixonar muito por ele, ele também tava ali meio que na dela, só que aí ele começou a trair ela, ele traiu ela na loja de comida chinesa, gente. Olha onde esse roteiro tava levando esse personagem, trair a mulher na loja de comida chinesa com uma ninguém, que tava ali comprando comida pra dois, e aí ele comeu ela, e aí eu fiquei, caramba, puta merda, sabe? Parece que as personalidades de todos os personagens dessa série são só baseadas em sexo, eles não têm profundidade em nada. Tudo gira em torno de putaria, de pica, de chana, gente. Aparecendo uma versão americanizada de 365, só trilha sonora que não é tão constante nessa série, como é em 365, mas de resto, é tudo parecido. E essa série só se sustenta por conta das putaria envolvendo os homens, nem em si da protagonista, mas envolvendo os caras aí da série, como, por exemplo, logo no segundo episódio, a gente vai ver uma prótese de uma piroca na calça ali do pintudo, e a gente sabe que é prótese porque aquela ali tá brilhando de uma maneira estranha, não é normal. Então, colocaram a prótese ali, e colocaram a Billy pra transar com ele, numa cena tipo, ai, uma ceninha hot, a cada começo de episódio vai prender a audiência. Realmente, as mulheres desesperadas vão ficar presas mesmo na série. Mas eu, enquanto assistia, por exemplo, só dava risada dessas cenas toscas. Imagina um ator se sujeitar a isso? É o fim de carreira, sabe? E eu achei engraçado que essa temporada mostrou que a Billy destruiu a sanidade de dois caras, na temporada anterior, que foi a do marido e a do peguete. E nessa segunda, ela encontrou outro cara pra destruir a sanidade também, porque ela não se contenta só em destruir a sanidade de dois. Ela tem que destruir demais. Ela vai lá, né, porque ela é uma ninfomaníaca, que corre atrás de um novo cara pra acabar com a vida dele. E ela também descobre que o pintudo, na verdade, é um investidor desse cara. Então, assim, nossa, como a cidade é muito pequena, né? Olha, cai bem no lugar onde tem um cara que é conhecido do pirocudo que eu gosto de ficar, que eu fiquei aí e terminei com ele. E agora o pirocudo tá com uma mulher grávida do lado dele. Meu Deus, ele enfiou a pioca em outra mulher e colocou o seu sêmen dentro dela. E automaticamente, quando a Billy tá feliz, porque ela encontra esse cara e ela fica ali com um sorriso no rosto, eu já fico triste. Então, assim, a felicidade dela é a minha tristeza. Mas sempre que eu posso, eu consigo dar uma risadinha da vida dela, sabe por quê? Porque a mãe dela acaba com ela logo no segundo episódio e eu só falei, é isso aí, mãe da Billy. Você tem que falar a verdade na cara dela. A mãe dela falando que ela é louca por sexo. Falando, seu corpo nem esfriou, você já tá abrindo a perna pra outro homem. Nossa, eu aplaudi nessa cena. E parece que o apetite sexual dela sempre foi um problema, né? Porque a mãe dela deixa isso bem implícito. Então, a Billy é chata pra caramba. E ela ouvindo isso na lata logo cedo da mãe, foi ótimo. Mas é claro que essa ridícula precisava colocar a culpa na mãe e falar, você que é a culpada do jeito que eu sou. E eu só fico me questionando, por que que os caras gostam tanto da Billy? Ela não tem personalidade, ela não tem carisma, ela não é bonita, ela tem ali problemas em torno da sua vida, tudo que ela faz gera algum problema. tipo, por que que os caras correm atrás dela? É, eu não entendo, é complicado de a gente compreender, sabe? Além disso, nem boa mãe ela é, porque 80% do tempo ela só pensa em sexo. E o resto do tempo ela tenta ali, às vezes, pensar nos filhos. Tipo, ah, lembrei, eu tenho filhos, né? Hum, até o filho dela pergunta, mamãe, o que você faz quando você não tá aqui? Ah, eu respondo, se você quiser, ela é uma... E quanto mais eu assisti essa série, mais eu notava algumas coisas que eu não tinha notado antes, como, por exemplo, a trilha sonora, que sem ser na cena de sexo, né? Que tem aquela coisa meio quente, meio hot, né? As músicas. Em outras cenas, parece que a gente tá assistindo uma sitcom, porque a trilha sonora é muito mal escolhida, a montagem da série é horrível, o roteiro é ruim, a direção dos episódios também não é nada agradável. É tanto erro acumulado, que no final das contas, dá uma dor na lombar de ficar assistindo essa série. E parece que nessa segunda temporada, pra fazer com que a Billy se torne salvadora da pátria boazinha, eles começaram a fazer com que o personagem aí do marido se tornasse um promíscuo, que fazia muita putaria. Então, o que aconteceu? Colocaram ele ali pra transar com uma mulher dentro da casa dele, e ele não trancou a porta. Então, o filho dele viu ele transando com essa moça, ficou ali, tipo, ah, meu Deus, meu pai tá fazendo o quê? E saiu do quarto, e daí ele acabou ligando pra Billy. E foi nesse momento que ele ligou pra Billy, que eu acabei até desistindo de assistir os próximos episódios, e já pulei pro último pra ver o que acontecia. Então, eu nem perdi meu tempo assistindo tudo, porque eu sei que não valia a pena, eu sei que eu não perdi nada de interessante, nada de importante. Mas um pouco antes disso acontecer, e eu pular pro sexto episódio, que é o último da temporada, eu confesso que eu dei um sorrisinho no rosto, naquele momento que a Billy viu ali, o peguetezinho traindo ela, né, pegando outra mulher ali. Então, eu esbocei o sorrisinho no rosto, porque ela merece, ela merece levar a chifrada, que ela mesmo deu aí na temporada anterior. E como eu não perdi tempo vendo o episódio 4 e 5, que eu aposto que não teve nada de relevante, e vamos falar do 6, que começa já com um acidente, que eu nem sei que acidente é esse, não sei o que aconteceu nesse acidente, nem quero saber, se alguém quiser colocar nos comentários, eu vou ficar feliz em ler e dar algumas risadas. E por falar em risadas, esse sexto episódio já começa me fazendo rir. Porque a Billy tentou justificar ela ser uma p***, né, as putarias dela, com, a mulher sempre leva a culpa no final das contas, a gente só quer ter liberdade de sexo, blá, 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 blá. Então, assim, ai, mulheres, a gente tem que lutar pelo nosso empoderamento. Na verdade, ela tá regredindo o empoderamento das mulheres, e ela tá tentando ainda se sair como a vítima no final da situação. Não adianta você se vitimizar por uma coisa que você começou a ouvir. E é até engraçado pensar que todas aquelas frases do computador, que a Billy escreve, que poderiam ser algo ali, que realmente reflete quem ela é, na verdade é totalmente o oposto de quem ela é. Parece que tudo que ela escreve é o contrário do que ela realmente faz. E eu até me questiono nessas frases, nesses momentos que ela filosofa ali escrevendo, o porquê romance erótico como esse é sempre algo vazio, nunca tem profundidade, nunca entrega algo coeso, sempre entrega um roteirinho besta, clichê, estereotipado. Mas sex life acaba regredindo toda uma causa que as mulheres vêm aí, lutando durante os anos, com uma narrativa podre e simplista, sabe? Assim como 365 fez durante três filmes. E além da Billy ser insuportável e inconsequente em absolutamente tudo que ela faz, a série ainda coloca os momentinhos que a gente fica pensando, pra quê? Só pra gerar realmente engajamento no TikTok? Porque essa série é o tipo de série que vai engajar no TikTok. Me expliquem a cena daquele pau do amigo, que tem uma bomba que ele aperta, e a gente fica olhando pra aquela prótese, e ele apertando a bomba, e todos os caras em volta olhando o pau dele com a bomba, e ele falando que o pau cresceu. Me expliquem, me expliquem essa cena. Qual o nexo da cena? O que que agregou? A gente vê o pau ali? Só? Sendo que o pau nem era o pau, era uma prótese, tava na cara, porque tava brilhando, aquilo ali era látex. Enfim, é esse tipo de coisa que faz com que sex life seja uma série medíocre. Mas continuando a falar desse episódio, dizem que filho de peixinho, o peixão é, e a Billy é meio tapada. E o filho dela também acabou pegando um pouquinho disso da mãe, né? E a gente viu que ele foi até a cozinha ali do restaurante do carinha lá do Pequete da Billy, pedir chocolate quente, e o cozinheiro expert acabou meio que derrubando o óleo, fazendo pegar fogo na cozinha, tudo por causa do filhinho da Billy. Então não é só a mãe que causa problemas, esse menino também causa, e quando leva o esporra ainda do cara, ele foge, ai eu preciso fugir, vou pro parque, parece em todo momento inconveniente, pra que tá ali na história? O namorado também foi idiota por ter colocado o filho fora do restaurante, ou não ter deixado ninguém, não podia pegar uma moça ali do restaurante pra colocar junto com a criança. Mas enfim, é tanto personagem burro nessa série, fazendo burrice, que é complicado a gente tentar justificar alguma coisa. E é incrível como todas as pirocas da vida da Billy se encontram depois desse sumiço da criança, né? Porque aparece uma piroca daqui, uma piroca daqui, uma piroca do quê? Não é homem que a gente ama nessa série, né? É piroca, porque a partir do primeiro momento que a Billy olha pra pessoa, ela não olha a frente a frente, não olha e olha e olha, ela faz assim, ó. Ai, já sei quem é você, já te identifiquei. Na verdade, esse namoradinho recente dela, né? Que é o dono do restaurante, ele passou um tempão com ela, mas a passagem de tempo da série acaba sendo tão mal feita que a gente vê o Halloween passando, o Natal passando, as coisas passando, e no final das contas, a gente lembra que passou muito tempo, mas a gente sempre esquece que passou muito tempo. Porque nenhum personagem mudou nesse tempo que passou. Então fica uma coisa assim, hum, tá, o tempo passou, ah, passou mesmo? Nossa, nem lembro disso. Parece que tudo aconteceu em uma semana, sendo que aconteceu em vários meses, só que a série nunca se ambienta bem. Porém, se é pra falar um ponto positivo nessa série, eu tenho que mencionar a Sasha, que é a amiga da Billie, que acabou ganhando uma subtrama muito melhor do que a própria protagonista. É, eu acho que a Sasha ainda merecia mais tempo de tela, se a série fosse focada nela, que não tem tanto problema com o sexo quanto a Billie, porque mesmo que ela tenha cenas de sexo, ainda assim as cenas de sexo dela não são tão chatas quanto as da Billie, e também não são tão excessivas. Então ela tem uma historinha acontecendo sobre ela querer seguir o caminho dela, ela querer trabalhar, não correr atrás de homem. Eu acho que esse é o momento mais empoderado da série, que traz esse debate pra ser colocado na tela, de uma maneira que não seja tão forçada quanto as coisas que a Billie faz. Porém, essa personagem nunca ganha o certo destaque que ela merece, mas ainda assim, quando ela aparece, ela é realmente um dos melhores pontos que essa série tem, um dos únicos pontos bons que essa série tem, na verdade. No final das contas, a Billie se resolveu com o ex-marido, e todos se tornaram uma família feliz, que jantam juntos, e blá blá blá, somos família feliz, blá blá blá. O Pirocudo trocou a grávida que tava esperando um filho, que era dele ou não, não sei, falaram sobre esse filho no episódio 4 e 5, se falaram, eu não sei. Mas, tipo, ele acabou de quase ter um filho, e do nada, ele já desistiu da mulher, desistiu de tudo pra ficar com a Billie, porque a série acaba com eles dois ficando juntos. Eu sei que eles são casados na vida real, eu sei, eu sei, mas o que que esses caras veem tanto na Billie nessa série? Até agora eu não entendi, se alguém souber a resposta, coloca nos comentários, porque eu acho ela tão vazia. Ah, e aliás, como se já não bastasse a Billie não cuidar dos filhos que ela já tem, ela tá grávida de outro filho do Pirocudo, então é isso, né? Mais um filho pra Billie, é, envolver em problemas da vida amorosa dela, envolver em outra piroca que vai aparecer outra, principalmente se a série for renovada, pra ela ficar ali, Ai, eu fico com o Pirocudo, eu fico com o novo Pirocudo, o que eu faço? Tão difícil a minha vida? Ah, será que eu penso, sei lá, em colocar meu filho numa boa escola, colocar num curso, fazer uma coisa mais focada no meu trabalho? Não, não, eu prefiro pensar em sexo. É muito melhor pensar em sexo. E era isso que eu tinha pra falar sobre Sex Life. Falei bastante? Eu acho que sim. É, pra uma série vazia, eu acho que eu até consegui tirar bastante coisa dela, né? Mas, me contem aí o que vocês acham da série, concordam, discordam? Eu acho que vai ter muita gente que vai discordar e vai achar pontos positivos, porque, Ai, é uma sériezinha erótica disso, daquilo, minha fanfic, ah, baseada num livro, o livro deve ser tão ruim quanto a série. Mas, sempre tem um defensor. Se tem gente que defendeu 335, eu não duvido que tenha gente que defenda essa porcaria. Se gostaram, clicar no like, se não gostaram, paciência, se inscreve no canal, e comenta lá embaixo a sua opinião sobre Sex Life. Eu quero debater com vocês sobre essa série. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.